Tirei um vídeo do meu canal. Sério gente, eu tive que tirar um vídeo do meu canal, o vídeo que eu coloquei ontem no ar. Primeiramente, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é o Matheus Riso e eu tô fazendo um vídeo diferente. Por quê? Porque eu tive que tirar o vídeo do meu canal ontem e daí antes de eu tirar o vídeo, eu fiquei pensando... Será que eu tiro do meu canal? O que será que eu faço? Como que eu falo pra falar com vocês? Como que eu falo pra falar? Esse é um vídeo sem cortes, eu tô gravando com o meu celular, acabei de sair do culto aqui na Igreja Central de Curitiba e eu quero muito falar com vocês. Ontem à noite, quando eu subi o vídeo, na sexta-feira, às 20h30, eu subi o vídeo pro canal e deixei ele. Eu não cheguei a assistir o vídeo antes de publicar pra vocês. E daí eu fui pra um evento e quando eu voltei do evento, a gente saiu pra cantar com o Curitiba Coral, quando eu voltei do evento, eu vi vários comentários de pessoas falando que o vídeo tava piscando, o vídeo tava diferente, tava estranho. Aí eu fui assistir o vídeo realmente. Já tinham vários comentários, o pessoal já tinha dado like, já tinha as visualizações e esse primeiro horário é muito importante pro vídeo, né? Então sim, o carinho foi muito grande, mesmo dando esse plaminho, tava tendo tipo um pico de luz no vídeo. Eu não sei, nunca vi acontecer isso. Conversei com amigos meus youtubers e eles também nunca viram acontecer. Mas enfim, o que aconteceu? Tive que tirar o vídeo do meu canal. Mas antes, eu queria levantar algumas perguntas aqui. Não perguntas, alguns comentários bem queridos que eu vi desse vídeo. Porque quando eu tiro do canal, a gente perde todos os comentários. E eu até tirei um print aqui da tela e eu queria ler pra vocês porque é muito legal isso. Eu queria agradecer você que assiste os meus vídeos, você que comenta os meus vídeos, você que dá um like, que assiste até o final. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. A gente faz isso com muito carinho, pensando em vocês. Então algumas pessoas bem especiais aqui, escreveram especificamente nesse vídeo de ontem. Por exemplo, aqui o Gabriel Pereira. Estilo novo, gostei. Seria legal ver mais versões do Inário com esse estilo e outros instrumentos menos populares, mas com sons incríveis e executados de uma forma incrível. Por você, Matheus Rizzo, parabéns. Valeu, mano, Gabriel. Muito obrigado por que você fez esse comentário. Sim, é uma ideia nova que a gente está tendo de vídeos com instrumentos diferentes. Nessa nova pegada que se chama Lo-Fi, alguém mais falou aqui. A Mais Souza, ela falou exatamente isso. Uau, que criativo. Esse ritmo Lo-Fi é bom pra estudar, pra relaxar. Seria interessante uma playlist assim no futuro. Muito boa a sua ideia, Mais Souza. Muito obrigado. Que bom ter a sua percepção aqui no canal, que você está ligada nessas novas tendências, nesse estilo, nesse Lo-Fi aí. Quem mais falou aqui? Lindo louvor Costa falou assim, acalmou minha alma. Lindo louvor, Matheus. Gostei muito do arranjo dos instrumentos. Deus continue te abençoando. Então sim, o carinho de vocês é muito grande. A gente fica muito feliz por causa disso. Infelizmente, a gente perdeu esses comentários, porque eu tive que excluir esse vídeo. A Ana Virgínia escreveu assim, Conheci seu canal há uma semana e não paro de ouvir as músicas. Muito bom ver as pessoas da nossa igreja, como você, despertando para valorizar as músicas da nossa igreja. Parabéns, muito lindo. Muito obrigado, Ana Virgínia. Muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho. Isso é muito bom, porque isso motiva a gente a continuar. Mas o motivo desse vídeo, que eu estou fazendo sem edição, você que está acostumado a assistir meus vídeos com iluminação, sem ficar tremendo a câmera, é um pouco mais trabalhado e tal. Eu acabei de sair do culto da igreja e eu precisava de falar com vocês. E aí, antes de excluir o vídeo, eu pensei assim, tá, eu vou falar com os meus inscritos do canal e vou avisar que eu vou excluir o vídeo. Aí eu pensei, mas como que eu falo com eles? Porque eu só posto música. Só posto música. E muitos de vocês não me seguem lá no Instagram. Inclusive, você poderia me seguir no Instagram. Tem muita coisa legal lá. Tem, além das fotos, de eventos e tal. Tem stories. Essa semana eu comecei a fazer stories com dicas. Mas enfim, me segue lá para você ter uma noção. O que acontece é que o nosso contato às vezes fica longe, né? Porque aqui no YouTube eu só posto música. Tem, bastante gente comenta nos vídeos e tal. Isso é muito bom. Mas eu acho, e comenta aqui embaixo se você também tem essa ideia, que a gente deveria ser mais próximo. Se a gente poderia ter uma relação mais próxima. Comenta aqui embaixo. Diga sim ou diga não. Tá nos comentários. E daí antes de eu escolher o vídeo eu pensei. Eu preciso de falar com os meus inscritos aqui do canal para avisar que eu vou escolher o vídeo. E eu não sabia como fazer isso. Só para você ter uma ideia. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nessa pegada meio vlog, né? Com o celular na mão e mexendo. Mas eu só queria avisar para você toda essa conversa para me avisar que eu vou colocar, eu vou repostar esse vídeo. Eu já descobri qual foi o problema. Foi na hora de subir o vídeo para o YouTube. Deu algum bug lá na internet. E travou. E na hora que foi subir para o ar, ele deu aqueles picos de luz, né? A tela ficava escura em alguns momentos. Várias pessoas relataram isso. Então eu gostaria de pedir para você, que comentou nesse vídeo, no Bem Junta a Cristo, nesse Loop Session. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Eu vou repostar esse vídeo no domingo às 11h30 da manhã. E eu gostaria de pedir para você comentar de novo lá no vídeo. E você que não comentou, comente. Apoie a gente aqui no canal. A gente precisa muito de você. Você que entrou no canal aqui, eu sei que bastante gente entrou no canal quando eu participei no perfil musical da Novo Tempo. Se você estava assistindo esse programa e se inscreveu no meu canal através da Novo Tempo, deixe um comentário aqui embaixo também que eu gostaria de te conhecer. Mas nesse tempo, eu estava meio parado com o canal. Eu estava com vários vídeos gravados nos Estados Unidos, mas nessa época a gente estava morando no Brasil. E exatamente há um mês atrás, a gente voltou a produzir vídeos. E eu gostaria muito que você participasse aqui do canal, deixando seu comentário, deixando seu like, assistindo o vídeo até o final. E só assim a gente vai continuar motivado a trabalhar e fazer sempre vídeos melhores e mais bonitos. E vídeos que possam acalmar o seu coração ou que você possa enviar para um amigo seu, para levar a mensagem de Deus, uma mensagem de esperança, de fé. Então, eu gostaria de te pedir esse apoio. Eu gostaria que você tivesse apoio e eu estou chegando mais próximo de você. Eu gostaria que você também chegasse mais próximo de mim, deixasse um comentário, conversasse aqui, mandasse a mensagem lá no direct do Instagram. Tá bom? Mas o vídeo era só para falar sobre isso. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio. Eu te espero no domingo, às 11h30 da manhã, que eu vou repostar o vídeo bem junto a Cristo. E eu preciso muito de você, do seu apoio. É com muito carinho que a gente faz isso e a gente se vê no domingo. Tá bom? Até lá. Um beijo, um abraço, tchau.